Vamos lá para a Palavra de Deus, nós estamos na série Mentiram para Nós, nós já vimos sobre igreja, o que é igreja, se você não assistiu, volta lá no canal do Família Dizascope e assiste, que vai abençoar muito sua vida, na semana passada nós vimos o que é honra, então mentiram para nós sobre honra, o que é honra, foi muito importante também, então se você não viu também, já está lá no canal, você pode assistir e hoje eu quero ver com você sobre santidade, santidade, então abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Eu peço perdão por esse ruído que está na nossa caixa aí, olha, pediu perdão, Deus já resolve, incrível. É, mas nós estamos fazendo a manutenção dos nossos cabos aí, alguma coisa que aconteceu. Então, Lucas capítulo 15. Nós vamos ler, eu quero ler com você a partir do versículo 11, quero usar essa parábola aqui, que você provavelmente conhece, para a gente pensar juntos sobre santidade, ok? Lucas 15, 11 diz assim, olha, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, 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 quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabem, e o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer, pai, peguei contra Deus e diante do Senhor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam de pressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito se quebra eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Tem um negócio com o bezerro gordo aqui, gente. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Papai, que honra estar aqui em família com os meus irmãos, com os meus amados, as minhas amadas irmãs, para abrir as Escrituras e mergulhar nelas, Senhor. Nós queremos te pedir, nos guie em toda a verdade. Pai, muitas vezes ouvimos algumas mentiras que travou a nossa vida, pai, que nos fez cativos. Mas agora eu te peço, Espírito Santo, nos guie em toda a verdade da Tua Palavra, e que a verdade nos liberte aqui nessa manhã, pai. Nós somos submissos ao Teu Espírito Santo, nós somos submissos às Sagradas Escrituras. Fala com a gente, no nome de Jesus. Amém e amém. Mentiram para nós? Sobre santidade. Eu queria falar com vocês o que é santidade hoje, ok? E existem duas mentiras que foram espalhadas sobre santidade. E as duas mentiras têm nome, um nome teológico, né? A primeira mentira sobre santidade é chamada de libertinagem. Libertinagem. O que é a libertinagem dentro da igreja? É, como nós compreendemos que nós fomos salvos pela graça, Paulo vai dizer na carta aos Efésios que a salvação não vem de nós, é um dom de Deus, dom é presente, ok? É um presente de Deus. Ela é de graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. A sua salvação é pela graça, mediante a fé. Então, como isso foi pregado para nós e uma parcela da igreja compreendeu essa pregação, existe uma mentira rondando as nossas igrejas que, então, se a salvação é pela graça, eu não preciso andar em santidade. Por quê? Porque não adianta eu andar em santidade, porque eu não sou salvo pela minha santidade, eu sou salvo pela graça e pela fé. E essa é uma das mentiras mais perigosas, por quê? Porque é uma meia-verdade. Como nessa afirmação, eu sou salvo pela graça, mediante a fé, não importa o que eu faça, ela tem uma parte de verdade, que é a salvação pela graça, essa é uma mentira muito perigosa. Que diz que santidade não importa, que você pode viver da forma que você quiser, mas como um dia você levantou a mão, veio para frente, entregou sua vida, está tudo certo. E eu já te adianto, não, não está tudo certo. Porque santidade faz parte da nossa salvação, não como a forma de conquistar a salvação, mas como a forma de evidenciar a salvação. Então santidade, ninguém é salvo por causa da sua santidade, mas todos que são salvos começam a andar em santidade. Portanto, se não há santidade, é porque não houve salvação. Porque alguém salvo está afirmando para nós, que tem o Espírito Santo vivendo dentro dele. E o que o Espírito Santo faz dentro de uma pessoa? Ah, ele dá o dom de línguas. Ah, ele dá o dom da cura. Ah, ele... sim, tudo isso, isso é dons do Espírito Santo. Mas qual deve ser a principal evidência de que o Espírito Santo habita em alguém? Então a primeira mentira é essa libertinagem, é viver fora dos padrões de Deus. E qual é a segunda mentira? O legalismo. A segunda mentira se chama legalismo, que é o que eu falei para vocês já, é você achar que com a sua santidade você pode conquistar a sua salvação. Talvez ainda é a principal mentira espalhada na nossa nação. Ok? O legalismo. Que eu posso, através do meu esforço e da minha santidade e da minha força, conquistar a minha salvação. E por que isso é tão desastroso, gente? Porque aqueles que acreditam estarem salvos, pelas suas obras, são tomados por um orgulho. Você sabe qual é a principal crítica em relação à igreja? Você sabe qual é a principal crítica em relação ao cristão, ao crente? Qual é a principal crítica em relação a nós? Arrogância. A gente acha que a gente é melhor do que os outros. E é simples o porquê a gente acha que a gente é melhor do que os outros. Porque a gente se esforçou para conquistar a nossa salvação, nós pagamos um preço. E quando você paga um preço, dá raiva de quem não está pagando o preço. Porque quem não está pagando o preço vai ser comido de bicho. Então essas são as duas mentiras. Legalismo. Achando que a santidade conquista a salvação. E libertinagem. Achando que alguém pode ser salvo e não resultar em santidade. E por que que eu contei, por que que eu li essa parábola com vocês? Porque essa parábola, ela trata dessas duas mentiras. Ok? Jesus está tratando dessas duas mentiras. Olha para Lucas 15, verso de número 1. Diz assim, olha. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, olha o primeiro grupo que estava ouvindo Jesus. Publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos e pecadores? Eram aqueles que deliberadamente assumiram publicamente, nós não vivemos a lei. Nós não estamos nem aí para a lei. Nós não estamos debaixo da lei. É difícil demais. A gente não consegue. A gente vive como se Deus não existisse. Ok? Eles viviam uma libertinagem. Só que, olha o versículo 2. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, tem um segundo grupo ouvindo Jesus. Quem são? Os fariseus e os escribas. Quem são esses? Os religiosos. Ok? Aqueles que se gabavam de obedecer toda a lei. A lei constitui de 613 mandamentos e preceitos. Ok? Então, nos cinco primeiros livros da Bíblia, tem 613 leis para que o homem siga. E este grupo, ele se gabava, batia no peito, se achava melhor por se esforçarem em obedecer esses 613 mandamentos. Então, eles são os religiosos. Eles são aqueles que vivem um legalismo. E aí Jesus, diante desse público, ok? Pecadores e publicanos, não vivem debaixo da lei, na libertinagem. E religiosos, que vivem um legalismo. Ele começa, então, a contar uma história, uma parábola. Para fazer eles pensarem e para denunciar essa mentira sobre santidade. E é interessante que ele começa, então, dizendo que esse homem tinha dois filhos. Olha só. Dois filhos. Um filho mais velho, que representa esses religiosos. Aquele que nunca saiu da casa do pai. E um filho mais novo, que representa esses pecadores e publicanos, que foram para longe do pai. Ok? Então, ele encontra com esses dois filhos. Mas o que eu quero te mostrar hoje, é que esses dois filhos estavam vivendo uma mentira sobre santidade. Esses dois filhos compreenderam errado o que é santidade. E eu quero que você pense, qual desses dois filhos é você hoje aqui? Qual desses dois filhos sou eu hoje aqui? Mas, para você entender o que é santidade, eu quero já te adiantar, que santidade é o que agrada a Deus. Ok? Santidade agrada a Deus. Gostei muito da forma que o Rodolfo colocou na conferência do ano passado. Ele diz que tem as cinco linguagens do amor. Quem já ouviu falar das cinco linguagens do amor? Então, cada um tem uma linguagem do amor. A sua pode ser palavra de afirmação. Você gosta que as pessoas te elogiem. Você gosta que as pessoas falem, parabéns, muito bem. A sua pode ser presente. Que é a linguagem do amor mais cara que existe. Terrível. Se você está namorando alguém que é essa linguagem do amor, pensa bem. A sua pode ser tempo de qualidade. A sua pode ser atos de serviço. Você gosta de um escravo. Brincadeira, estou brincando. Você gosta quando as pessoas te servem, se sentem honrados. Quando alguém vai lá e busca para você uma água, tal. Na madrugada, fria. Obrigado, Deus. E aí o Rodolfo diz assim. Agora, qual é a linguagem de amor de Deus? Diga comigo. Santidade. Não é palavra de afirmação. Sabe o que ele diz para os religiosos? Ele fala, vocês me honram com seus lábios. Vocês acham que a minha linguagem do amor é palavra de afirmação. Vocês vêm aqui de domingo e cantam. Palavras maravilhosas. Mas isso não vem acompanhado de um coração que me obedece. Então, santidade é o que agrada a Deus. Agora, para eu entender então o que agrada a Deus. Eu preciso compreender quem é Deus. Então, a primeira coisa que Jesus quer redefinir na cabeça dessas pessoas que estavam ali ouvindo. É, quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? E aí, ele começa a história dizendo que esse homem, ele tinha dois empregados. É isso? Não, porque se ele dissesse que esse homem tinha dois empregados, significa que Deus é um chefe. Que Deus é um patrão. E se Deus é um patrão, o que agrada a Deus? Bater meta. Cumprir uma missão. Dar resultado. E tem muita gente dentro da igreja, que vive como se Deus fosse um patrão. Que acha que Deus fica feliz quando você bate meta. Quando você dá resultado. Ele poderia dizer, um homem tem dois servos. É isso? Dois servos. Porque, se ele tinha dois servos, a característica primária de Deus, é que ele é Senhor. E aí, o que seria, o que agradaria a ele, é uma obediência externa. Simplesmente, mesmo que você estiver com raiva por dentro. Obedece, e ele vai estar feliz. Porque é isso que agrada um Senhor, é mandar você fazer, e vai lá e faz. Não importa se você fez feliz, fez triste, fez alegre, fez... No coração você está fazendo, não importa. Mas ele não diz isso. Aí ele continua. Ou a gente poderia pensar, que Jesus poderia definir Deus como um juiz. Esse homem aqui, era um juiz. E tinha dois advogados. Ou é um juiz, e tinha dois condenados diante dele. Hoje a gente poderia pensar, esse homem, tinha duas criaturas. E ele é um criador. E apesar de tudo isso que eu falei para vocês estarem, está certo, ok? Ele é Senhor, ele é o chefe, ele é o juiz, ele é o criador de todas as coisas. Como que Jesus decide defini-lo nessa parada? Um homem tinha dois filhos. Eu quero que você guarde isso nessa manhã, para você entender essa antidade. Deus é pai. Fala comigo, pai. Deus é pai. E um pai, não fica feliz somente se o filho bate meta. E um pai não é agradado quando só tem obediência exterior. E um pai não é agradado se o filho somente sabe tudo sobre ele. E estuda tudo sobre ele. O que que um pai quer? Então a primeira coisa que eu quero que você anote, se você estiver anotando, é... Santidade é viver como um filho. Escreve aí. Santidade é viver como um filho. Sabe, Jesus, gente, ele vem para a terra com uma missão. E a missão dele, não era os milagres que ele fez. Porque os milagres que ele fez, não era coisa nova. No Antigo Testamento não tinha milagre? Sim ou não? No Antigo Testamento tinha milagre. Elias fez vários milagres. Eliseu fez vários milagres. Então o que Jesus veio revelar de novo, não eram milagres. Jesus não veio revelar o poder de Deus, como algo novo para a humanidade. Porque a humanidade já conhecia o poder de Deus. O que que Jesus veio revelar, que ninguém sabia? De que Deus é Pai. Eles conheciam o poder de Deus. Mas eles não conheciam o Pai. Aquela audiência ouvindo Jesus, eles até acreditavam em Deus como um Pai. Se você chegasse para essa audiência aqui, os fariseus, os escribas, esses publicanos. Você falasse, ó Deus é Pai. Eles até compreendiam Deus Pai. Mas como um criador de todas as coisas. Deus criou tudo, portanto Ele é Pai de todos. Mais ou menos assim, quando você vai lá numa fazenda e tem 500 cabeças de gado. E aí o fazendeiro fala, ó está vendo aquele grandão ali ó. Esse é o Pai. Nós pegamos sêmen desse aí e fizemos todos esses. Mas não é assim que Deus é Pai. Deus é um Pai pessoal. Deus não é um Pai que doou o esperma e aí veio todo esse monte de gente. Não, não, não. Deus é um Pai pessoal. Deus é um Pai que conhece você. Que te chama pelo nome e sabe da sua unha encravada. Nenhum fio da sua cabeça cai. Sem que ele saiba. Deus é um Pai que conhece passarinhos. Lírios do campo. Quanto mais a você. A ponto de Jesus nos revelar algo ainda mais profundo. No final de Marcos. Quando Jesus está no Getsemane. Ele não chama Deus de Pai. Ele chama Deus de Abba. Eu não sei se você reparou. Mas quando a gente vai orar. A maioria das pessoas sobe aqui para orar. Da família de Escope. Começa dizendo uma palavra. Papai. Fala comigo. Papai. Se tem uma palavra que pode curar você é essa. Fala comigo. Papai. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam. Mestre nos ensina a orar. Como ele ensina os discípulos a orar. Diga assim ó. Pai. Diga comigo. Pai. Quando você for orar. Faz esse exercício. Diga. Pai. Pode ser que quando você for orar. Vai vir. Senhor. Ele é Senhor. Mas começa falando. Pai. Porque quando você descobre que esse Senhor. É o seu Pai. Ah. Muda tudo gente. Você pode dizer. Soberano Criador. Ele é soberano e Criador. Mas começa falando assim. Pai. Porque quando você descobre que esse soberano Criador. É o seu Pai. Muda tudo. Jesus veio revelar. Que Deus é Pai. Só que Deus não é. Qualquer tipo de Pai. Porque mesmo falando. Mesmo Jesus falando. Deus é Pai. Aquela audiência poderia. Se confundir. Porque na hora que eu falo. Pai. Você na hora puxou. A referência de Pai. Que você tem na sua cabeça. Ah. Deus é Pai. Então Deus é igual Josué. Ah. Deus é Pai. Então Deus é igual esse fulano aqui. Que no Google. Tem a foto dele. Quando abre Pai. No Google da minha cabeça. Então não era suficiente. Contar para aquelas pessoas. Que Deus é Pai. Jesus precisava falar para eles. Que tipo de Pai Deus é. E deixa eu já te adiantar. É bem diferente do seu Pai. É bem diferente do seu Pai. Ele começa contando. Que esse homem tinha dois filhos. E o mais novo. Chega para ele e fala. Pai. Eu quero a minha parte da herança. Me dá a minha parte da herança. E todos os teólogos. Que você vai ler. Que vão. Que vão. Interpretar. Esse texto. Eles dizem que. Isso que o filho fez. Era desejar. Que o Pai morresse. Então o que esse filho estava fazendo. Era chegar na cara do Pai. E falando. Eu queria que você tivesse morrido. Mas você fica aí. Comendo pão sem glúten. Fazendo cooper. E não morre. Eu estou aqui. Porque eu quero a herança. Então vamos fazer o seguinte. Vamos encurtar essa história. Me dá a minha parte da herança. E eu vivo como se o Senhor não existisse. Quem está entendendo? E aí. Eu fico imaginando. Essa audiência. Essas pessoas aqui. Ouvindo Jesus contar a história. Porque ele fala. Um homem tinha dois filhos. E o mais novo chegou. E falou. Pai. Eu queria que você morresse. Me dá a minha parte da herança. Eu acho que aquela audiência. Na hora pensou. Ai meu Deus. Agora ele vai apanhar. Agora ele vai ser. Você sabia que esse pai. Poderia. Presta atenção. Pela lei de Deus. Levar esse menino. Para o vilarejo. E apedrejar esse menino. Porque na lei de Deus. A desonra. A pai e mãe. Poderia ser. Passível. De pena de morte. Esse menino chega para o pai. E fala. Eu queria que você tivesse morto. E aí Jesus diz assim. E o pai. Deu. A herança para ele. Sabe que. No original. Quando você olha. A ideia é. E o pai. Vendeu. Parte das suas propriedades. E deu para um filho. Que desejava. Que ele tivesse morto. Deus é pai. Mas não é parecido. Com o nosso pai. Esse menino pega. Essa herança. E vai embora. E aí. Ele vai para longe do pai. E ele começa a viver. De forma irresponsável. Jesus é enfático. Em mostrar. O quanto ele desonrou o pai. Hoje. Se eu falasse para você. O fulano está envolvido. Com prostituição. Eu vi ele lá. Com as prostitutas. Já seria escandaloso. Para nós. Você imagina. Há dois mil anos atrás. No Oriente Médio. Esse menino se envolve. Com prostituição. Esse menino. Provavelmente. Se envolve. Com bebedices. Com drogas da época. Ele se envolve. Com tudo tinha de pior. E aí Jesus. Para colocar ele no fundo do poço. Fala que ele foi trabalhar com porcos. Que era a forma. Mais. Terrível. De desonrar a sua cultura. Porque eles não comiam porcos. E na verdade. Eles. Achavam porcos asquerosos. Um animal amaldiçoado. Eles não comiam porcos. Eles não tocavam em porcos. Eles não chegavam perto de porcos. Esse menino. Vai trabalhar com porcos. Poxa. Vai trabalhar com galinha. Vai trabalhar com cavalo. Com camelos. Mas não. Ele vai trabalhar com porcos. E ele. E Jesus diz assim. Não fala que ele ficou com vontade de comer um porquinho. Olhou e viu um bacon assim. Não. Ele ficou com vontade de comer a comida dos porcos. Jesus estava dizendo. Esse menino chegou ao ponto de desejar ser um porco. E aí a Bíblia diz que. Nesse lugar. Ele cai em si. E ele monta. Uma apresentação de powerpoint. Pai. Pequei contra ti e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Me aceito como um dos seus empregados. E aí ele faz o caminho de volta. Agora imagina essa cena. Esse menino voltando. E aí tem algo surpreendente já na história. O pai está na estrada. E vê ele de longe vindo. Quando o pai vê esse menino de longe vindo. E lembrando. Ele não está voltando com o diploma de medicina. Ele não está voltando casado. E para apresentar os netos para o pai. Ele está voltando fedendo porcos. Tendo perdido toda a herança do pai. Ele está lá longe. E ele está voltando. A Bíblia diz que esse pai. Corre na direção desse menino. Cara. Essa audiência ouvindo pensou. Já sei. Ele vai dar uma voadora no peito do menino. Ah. Ele vai correr. Mas está com chicote. Mas ele vai bater tanto nesse menino. Esse menino vai aprender. Porque é o que o meu pai faria. Ele não. Jesus diz assim. Ele corre. Para começar. Um patriarca nunca correria. Porque para correr. Ele teria que levantar a saia. E mostrar as pernas. Um patriarca nunca correria. Ei. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está dizendo. Sobre um Deus. Que não só está esperando você voltar. Mas que ele coloca esse Deus. Correndo na sua direção. E a Bíblia diz que ele. Abraça esse menino fedido. E começa a beijar o rosto desse menino. Ei. Deus é pai. Mas não é igual o seu pai. Eu não sei nem se cabe esse pai na nossa cabeça. Aí o menino começa. Pai. Peguei contra o céu. Contra a ti. Ele não deixa nem o menino terminar. Ele fala. Cala a boquinha. Olha a declaração desse menino. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Quando que você foi digno? Como é que alguém é digno de ser filho? Você é filho se você nasceu. Você não nasceu. Você não é filho. O problema dele é que ele achava que antes ele era digno. Não sou mais digno. Fica quieto. E aqui vem a parte mais escandalosa que existe. Gente, esse pai não existe. Esse menino volta. Tendo gastado tudo. Tendo destruído a vida. Tendo desonrado o pai em todas as formas possíveis. Ele volta. Eu não sei quanto tempo ele ficou fora. Eu não sei se foi dois anos, três anos, dez anos. Eu não sei. Mas ele volta. Depois de uma, duas horas. Ele está dentro de uma festa sendo celebrada para ele. Seu pai é assim? Quando você chegava com todos os problemas que você causou. Seu pai falava. Compre uma picanha. Vamos dar uma festa para ser menino aqui. Mas chama um DJ porque eu quero dança. Eu fico imaginando, gente. Porque assim, eles mataram o bezerro gordo. O bezerro gordo, que eles falam tanto ali. Era carne para a comunidade inteira. Não era uma festinha com seis ali. Era a comunidade inteira ali dentro. Agora eu fico pensando nos caras conversando na festa. Tipo assim, festa do que isso aqui? É aniversário dele? É casamento isso aqui? Não, não. É que ele fez tudo errado e voltou. Nós estamos celebrando que ele fez tudo errado. Nós estamos celebrando que ele gastou toda a herança do pai. Que pai é esse? Se não bastasse o mais velho, o primogênito dele. Não quer entrar na festa. Todo mundo na festa, celebrando a festa. E o primogênito dele está fora da festa. Aí eu acho que essa audiência pensou. Agora alguém vai apanhar. Precisa ter ação nesse filme. Agora o chicote vai estralar. Ele sai. O pai sai da festa dele. E vai atrás desse menino. E sabe qual é a expressão que ele usa? Filhinho. Vamos entrar. Seu irmão estava morto e reviveu. Seu irmão estava perdido e foi achado. Filhinho, tudo que eu tenho é seu. Vamos entrar. Que pai é esse, cara? Então a primeira coisa que você precisa entender sobre santidade. É quem é Deus? Deus é? Pai. Fala comigo, pai. Mais uma vez, pai. Pai. Agora. Para você entender o que é santidade. Jesus não define somente quem é Deus. Ele define o que é pecado. Porque você sabe que santidade é você não andar em pecado. Agora o que é pecado? Sabe, essa audiência entendia que pecado era não obedecer um dos 613 mandamentos. Correto? Pecado era desobedecer um dos 613 mandamentos. Agora. Jesus dá um nó na nossa teologia aqui. Por quê? Porque o que era claro para todo mundo é que pecado nos afasta do pai. Pecado é o que nos desconecta de Deus. E aí quando eu olho para o mais novo, para a gente é muito óbvio. Ele está em pecado. Ele foi para longe do pai. E aí a gente tem aqui ele quebrando várias leis dos 613. Sim ou não? Só que quando a gente chega no mais velho, a gente buga. Porque Jesus faz questão de colocar uma frase na boca do mais velho. Olha só. Ele fala assim ó. Verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. E de repente o pai não o repreende. O pai não desmente. O pai não fala. Ah, mas e aquele dia que você fez aqui. Não. O pai aceita essa afirmação. De um menino irrepreensível. De um menino que se esforçava para obedecer tudo. E Jesus coloca esse menino que obedecia tudo longe do pai. Não longe geograficamente. Mas com o coração a quilômetros do pai. Deixa eu te falar uma coisa. Guarda isso. Você pode obedecer todos os 613 mandamentos. E mesmo assim não estar em santidade. De novo. Você pode obedecer tudo que você está se esforçando para obedecer. E mesmo assim não andar em santidade. Porque o que é pecado gente? O que é pecado? E eu quero definir com você pecado. Para você entender o que é santidade. Pecado é não amar o pai acima de todas as coisas. Gente, o que é pecado nas escrituras? Não amar a Deus acima de todas as coisas. Pecado é tudo que fluir desse lugar. De alguém que não ama o pai acima de todas as coisas. Ou seja, você pode obedecer os 613 mandamentos. Se isso não vem de um coração que ama o pai acima de todas as coisas. Tem pecado na sua santidade. Tem pecado na sua obediência. Em Mateus capítulo de número 22, verso 37, eles perguntam. 36, eles perguntam para Jesus. Como é que resume a lei e os profetas? Se eu pudesse pegar esse 613 e colocar em uma frase. Como é que resume Jesus? E Jesus responde assim. O primeiro e grande mandamento é esse. Ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus com toda a sua força. Com todo o teu conhecimento. Com todo o teu entendimento. Com todo o teu coração. Com tudo, com a tua alma. Com tudo o que você tem. Ama a Deus. Esse é o primeiro e grande mandamento. Então não adianta. Você se esforçar para fazer tudo. Se você cair no primeiro e grande mandamento. Amar o pai acima de todas as coisas. Quando você olha para esses dois filhos. Esses dois filhos têm o mesmo pecado. É interessante você pegar essas duas figuras. Um dentro de casa. Tudo certinho. Tudo alinhadinho. Trabalhando ali nas coisas do pai. Outro todo acabado. Envolvido com prostituição. Envolvido com tudo que tinha de errado. Se olhar para essas duas figuras. E os dois têm exatamente o mesmo coração. Um coração que não ama o pai acima de todas as coisas. O mais novo. É muito claro. Ele amava mais as coisas do pai do que o pai. Sim ou não? Pai, estou cansado de ficar fingindo relacionamento aqui. Me dá as coisas. E eu vou embora. No momento em que ele pôs a mão nas coisas. Ele foi embora. Sabe por que Jesus não abençoou um monte de gente dentro da igreja? Porque ele sabe, cara. Que o dia em que você pôr a mão nas coisas. Você fala. Ai, acordei atrasado hoje. Ai, pô, vai jogar meu time esse final de semana. Ai, é só dar um outro problema. Que ai você corre. Para o pai. Ele amava mais as coisas do pai do que o pai. Agora, e o mais velho? Exatamente o mesmo coração. Ele amava mais as coisas do pai do que o pai. Como é que eu afirmo para você que ele não amava o pai? Gente, ele não amava o pai. Porque é claro que ele não se importava com aquilo que o pai se importava. O que é amar? É quando eu me importo com aquilo que você se importa. Quando aquilo que é importante para você se torna importante para mim. Porque eu te amo. Sim ou não? Qual era a coisa mais importante para aquele pai? Ele via aquele pai indo para a estrada todo dia e olhando. Será que é hoje que ele vem? Ele via o pai falando sobre aquele filho. Ele via o pai amando e chorando por causa daquele filho. E de repente esse filho volta. E ele está preocupado com o bezerro gordo. Você não me deu um cabrito para eu me alegrar. Todos esses anos eu te sirvo como um escravo. E você não me deu um cabrito para eu me alegrar. Sabe por quê? Porque ele estava mais interessado nas coisas do pai. Do que no pai. Os dois tem o mesmo coração. Só que eles encontraram duas estratégias diferentes para pôr a mão nas coisas do pai. O primeiro encontrou a estratégia da libertinagem. Eu vou viver como se Deus não existisse. E aí eu ponho a mão nas heranças do pai. E vivo a minha vida feliz da vida. Matando Deus. Talvez foi a escolha que você fez. Você pode estar até aqui hoje. Mas durante a semana você vive como se Deus não existisse. Como se Deus fosse seu ventre. E aquilo que você tem vontade você faz. E assim você põe a mão nas heranças do pai. Nos prazeres do pai. Ou você pode escolher a segunda estratégia. Eu quero as coisas do pai. Então o que eu vou fazer? Vou obedecer tudo que o pai manda. Porque aí no final eu posso pôr o dedo na cara dele e falar. Você me deve um cabrito. Cadê minha bênção? Eu estou dizimando. Eu estou indo todo domingo. No DNA. No lab. Cadê minha bênção? Eu fiz minha parte certinha. Cadê você fazendo a sua parte? Cadê as minhas coisas prosperando? Cadê o meu corpo com saúde? Cadê meu casamento indo para frente? Cadê a minha vida totalmente blindada? Nada de ruim acontece. Você está em dívida comigo Deus. Porque eu usei uma estratégia. Para pôr a mão nas coisas suas. Obedecer tudo que você manda. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quantas pessoas? Orando estão pecando. Porque não estão orando porque amam o Pai. Estão orando porque querem as coisas do Pai. Quantas pessoas que seus jejuns são jejuns de pecado. Por quê? Porque não estão jejuando porque tem saudade do noivo. Estão jejuando porque querem as coisas do Pai. Estão tentando não ver a face do Pai, mas mover a mão do Pai. Ter acesso às coisas do Pai. O que é pecado? Não amar o Pai acima de todas as coisas. E aí, de repente, sua vida começa a fluir desse lugar de amor. Terceiro, que Jesus redefine nessa parábola. Para que você entenda o que é santidade. É, o que é salvação? Salvação, gente. Primeira coisa que essa parábola nos mostra. É que salvação é uma ideia de Deus e não nossa. Salvação é uma ideia do Pai e não nossa. É Deus. É o Pai que corre e pula no pescoço do mais novo. E é o Pai que sai na festa e vai atrás do mais velho. Salvação é uma ideia do Pai. Então, ninguém nessa sala aqui, ninguém nos assistindo online, pode se gloriar de ser salvo. Porque não é uma ideia sua. Foi uma ideia do Pai, a sua salvação. Sabe, a gente usa essa expressão. Eu aceitei Jesus, mas na verdade, foi o Pai que aceitou você. Sabe, a gente fala, quem gostaria hoje de aceitar Jesus? Na verdade, a gente deveria falar, Pai, quem hoje você quer aceitar aqui? Ela. Levanta a mão, Pai. Levanta a mão para ela, então. Se você está aqui, cara. É porque o Pai te achou. É porque o Pai correu atrás de você. Pulou no seu pescoço fedido. Sabe, talvez você olhando aqui, você pode falar assim. Não, Douglas, mas olha aqui esse menino mais novo. Ele caiu em si. E ele foi atrás do Pai. Não. Você leu errado. Olha só o que diz. Então, verso 17. Então, caindo em si, disse. Quantos trabalhadores do meu Pai tem? Pão. Com fartura. Ele não foi atrás do Pai. Ele foi atrás de pão. Ele não voltou atrás do Pai. Ele voltou atrás de pão. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que trouxe você aqui num domingo de manhã. Eu não sei o que fez você ligar nesse link e estar assistindo até agora. Talvez seja algum pão que você está atrás. Mas eu não sei o porquê você veio aqui. Eu sei o porquê o Pai está aqui. E Ele está aqui atrás de você, cara. Você pode ter vindo aqui atrás de cura para o seu casamento. De cura para o seu corpo. Atrás aqui por causa de um problema financeiro. Não importa o que te trouxe aqui. O que importa é que o Pai está aqui com uma motivação. Abraçar você. Beijar seu rosto. E colocar você de volta na festa que Ele está dando, cara. O Pai quer você. E aí, a primeira coisa que você tem que entender é que salvação é uma ideia do Pai. E agora, a segunda coisa que você tem que entender é que na salvação, existe algo que é feito em nós. Chamado arrependimento. Quando nós vemos esse Pai correndo na nossa direção, algo brota dentro de nós. Que a gente chama de arrependimento. Hoje aqui, nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Talvez você, hoje aqui, precisa se arrepender de uma lista de coisas erradas que você fez. Sabe, abrir aquela lista de coisas erradas. Pai, pequei contra ti e contra o céu. Fiz isso, Pai. Fiz aquilo. Fingi que o Senhor não existia. Me envolvi com isso. Me envolvi com aquilo. E você precisa se arrepender dessa lista de coisas erradas que você fez. Confessar diante do Pai. Vomitar, colocar para fora tudo isso. Mas talvez, você hoje aqui, esteja como o segundo filho, o mais velho. E precise se arrepender de uma lista de coisas certas que você fez. Como é que alguém se arrepende de uma lista de coisas certas? Como é que alguém se arrepende de uma lista de obediência? E eu ouso dizer que talvez seja a maioria entre nós. Que precisa se arrepender de uma lista de coisas certas que fez. Porque você precisa entender que cristianismo é mais profundo do que você imagina. Santidade é mais profundo do que você imagina. Santidade é eu me arrepender de uma lista de coisas erradas que eu fiz. Mas santidade também é eu me arrepender de uma lista de coisas certas que eu fiz. Com a motivação errada por trás. Talvez hoje nós deveríamos vir diante do altar. E nos arrepender de alguns jejuns. Nos arrepender de alguns dízimos que demos. Não porque amamos a casa do Pai. Mas porque queremos as coisas do Pai. Talvez a gente tenha que vir aqui e se arrepender de algumas vezes que a gente subiu o monte. Não era porque nós queríamos ter um encontro com o Pai. Mas porque queríamos poder do Pai. Para se mostrar diante da comunidade crente. Talvez a gente tenha que vir aqui e se arrepender de alguns cursos de teologia que a gente fez. Porque não era para conhecer mais o Pai. E amar mais o Pai. Mas era para ficar vomitando conhecimento na cara dos outros. Cara, nós temos que vir aqui com a nossa lista. E a pergunta é, porquê você fez? O que você fez? Porque o Pai está mais interessado no porquê você fez do que o que você fez. Para a salvação é necessário arrependimento. E aí eu termino dizendo então para você, o que é a santidade? Jesus encerra nos mostrando então o que é a santidade verdadeira. E eu quero que você guarde essa frase. Como é que esse menino, como que esse menino vai andar em santidade a partir de agora? Como é que esse menino que voltou vai andar em santidade? O que que vai fazer esse menino andar em santidade? O que vai fazer esse menino andar em santidade, gente? Diga comigo, a festa. O que vai fazer esse menino andar em santidade? E o que vai fazer você e eu andarmos em santidade é a festa. Essa festa, com esse bezerro gordo, é o que faz alguém andar em santidade. Porque o que é santidade, gente? Santidade não é o que eu faço para conquistar o amor de Deus. Santidade é o que eu faço para responder a um Deus que me amou primeiro, sem eu merecer. Santidade é o estilo de vida de gratidão por um pai que amou mesmo eu não merecendo ser amado. Sabe, eu fico imaginando esse menino acordando no outro dia, depois da festa. Ele acordando, e aí ele acorda de repente numa cama que ele não merecia. E ele está vestindo um pijama que ele não merecia. E ele vai para uma cozinha que ele não merecia. E ele senta numa mesa que ele não merecia. E aí ele pega uma margarina que ele não merecia. E passa num pão que ele não merecia. E de repente entra um pai ali na cozinha que ele não merecia e fala com ele. E aí esse pai vai falar para ele, filho, será que hoje você poderia fazer tal coisa para o pai? E agora ele tem uma escolha de obediência. Só que agora ele não obedece para ter as coisas do pai. Ele obedece por causa de tudo que o pai já deu para ele. Ele não está mirando, ele não tem segundas intenções no coração dele. Ele não quer ter crédito para pôr o dedo na cara do pai e cobrar alguma coisa. Agora ele ouve esse mandamento do pai e ele olha para a festa. Ele lembra do bezerro. Ele olha para a cama. Ele olha para a margarina. Ele olha para a mesa. Ele olha para o pai. E ele diz, como que eu seria capaz de falar não para o Senhor? Depois de tudo que o Senhor fez por mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não está conseguindo andar em santidade. Não é porque você não conhece a lei. A lei está escrita no seu coração. Você sabe que está fazendo coisa errada. Se você não está conseguindo andar em santidade. Não é porque você não deseja um prêmio de Deus. Não é porque você tem medo da punição de Deus. Se você não está conseguindo andar em santidade. É porque você ainda não entendeu o quanto o pai ama você. Porque santidade é a resposta do coração de um filho. De um pai que amou ele primeiro. Ele te amou primeiro. E o que é santidade? Responder a esse amor. Responder a esse amor. Responder a esse amor. Todas as vezes, gente. Que você se pegar. Não conseguindo andar em santidade. Vá para o seu quarto e fala. Eu estou me esquecendo de quão amado eu sou. Todas as vezes você não estiver conseguindo andar em santidade. Vá para o seu quarto e lembra da festa. E lembra do dia que você chegou sujo. E talvez não foi fisicamente, mas foi na alma. Você era um mendigo na alma. E esse pai estava te esperando. Correu na sua direção. Te abraçou, te beijou. Pôs um anel, sandália, capa. E fez uma festa para você. Ele nos amou primeiro. Gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem pagou para esse menino estar de volta na casa do pai? Quem é que pagou a conta para esse menino voltar? Porque deixa eu te falar uma coisa. A volta. Ir para Deus. É de graça. Mas de graça para você. Alguém vai ter que pagar a conta. É de graça para quem está voltando. Mas alguém vai ter que pagar a cama que você está dormindo. E o pijama que você vai vestir. E o novilho cevado. E o bezerro gordo. Alguém teve que pagar a festa. Alguém teve que pagar a tenda. Teve que pagar o DJ. Teve que pagar tudo para você voltar. E quem aqui na parábola pagou a conta? É o único que está bravo. Gente. Por que que o irmão mais velho está bravo? Por que que ele cita o bezerro gordo? Porque de quem que era o bezerro gordo? Olha o que diz o começo da parábola. E o pai dividiu a herança entre? Os dois. E o mais novo fez o que com a parte dele? Perdeu tudo. Ele voltou. Tudo que estava na fazenda era de quem? Do irmão mais velho. Então esse menino voltar. Presta atenção. O pai aceitar ele de volta. Era colocar ele de novo na herança. E a herança que era só do mais velho. Seria agora repartido de novo. Com um cara que não merecia. Quem está entendendo? Tudo que ele fizesse na fazenda. Quem ia pagar? O mais velho. E a boa notícia hoje aqui nessa manhã. É quem é o nosso irmão mais velho? O nosso irmão mais velho é aquele que está contando a parábola. O nosso irmão mais velho é aquele que olhou para o pai e falou. Pode trazer eles de volta. Eu reparto a minha herança com eles. Era tudo dele, gente. E agora você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Por quê? Porque ele pagou o preço para você voltar. Nessa história, ele foi no lamaçal do pecado. Ele foi atrás de você. Ele trouxe você. E ele é o bezerro gordo morrendo nessa festa. Para que você pudesse voltar para os braços do pai. Ele pagou o preço. É por isso que a gente canta para o nosso irmão mais velho. É por isso que a gente celebra o nome do nosso irmão mais velho. É por isso que o nome dele está sobre todo nome. E que ele é o único digno de adoração. Porque ele pagou o preço para eu e você estarmos aqui hoje. Hoje eu e você vamos sentar à mesa do Senhor. E nós vamos participar daquilo que o nosso irmão mais velho fez por nós, gente. O sangue dele derramado. O corpo dele partido. Para você estar de volta. E qual é a nossa resposta? Só uma. Andar em santidade. Mas santidade para conquistar algo, não. Santidade por aquilo que já foi feito por nós. Para andar em santidade, você não tem que olhar para frente. Para andar em santidade, você tem que olhar para trás. Manter os seus olhos fixos na cruz do Calvário. E dizendo, chegou a minha hora de responder ao amor desse pai. Amando ele acima de todas as coisas. E obedecendo ao que ele fala. Em gratidão. Fique de pé no seu lugar. 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 Obrigado.